Defesa Benoni, variante com 7 cavalos D2 D4, cavalo F6, C4, E6, cavalo F3, C5, D5, D6, cavalo C3, E toma D5, C toma D5, G6 Chegamos na posição principal da defesa Benoni Uma abertura que as negras jogam de forma agressiva Pretendendo usar o bispo na grande diagonal agora desimpedida E ganhar espaço ou pressionar pela ala da dama As brancas tem um plano principal, um forte centro Com a ideia de um E5 no momento apropriado Conduz a violentas lutas, por isso foi a abertura predileta de muitos jogadores táticos como Mikhail Tal Cavalo D2 é uma linha bem antiga, como vamos ver numa partida clássica A partida principal é Kramnik e Topalov É um lance lógico dentro das ideias das brancas na Benoni Que é jogar o cavalo em C4 Sem permitir a cravada bispo G4 De C4 o cavalo pressiona D6 Uma das ideias dessa linha Na partida Kramnik e Topalov seguiu o bispo G7 Nós vamos acompanhar uma partida clássica aqui Entre Ninzovich e Marshall Que seguiu o cavalo de BD7 Cavalo C4 Cavalo B6 Essas estranhas manobras de cavalos estão corretas E4 Bispo G7 Cavalo E3 Roque Bispo D3 Cavalo H5 Vários lances aqui foram criticados em muitos livros mais antigos Por exemplo esse Mas a ideia é boa Abre a diagonal para o bispo E o cavalo ameaça entrar Em F4 Roque Bispo E5 Outro lance bastante criticado E recomendado aqui Cavalo F4 no lugar Que é um bom lance também Cavalo F4 E depois de A4 Torre A8 A5 Cavalo D7 Quando as negras controlam A5 aqui com jogo equilibrado O master jogou bispo E5 Que é um lance Para imitar F4 Também dentro do esquema das pretas E depois de A4 Cavalo F4 Cavalo F4 A5 Cavalo D7 Cavalo C4 Cavalo toma D3 Dama toma D3 F5 E toma F5 Torre toma F5 Chegamos Chegamos a uma posição típica E3 E3 O macho exclamou Então o master jogou bispo toma C3 Dama toma C3 Cavalo F6 Cavalo F6 Dama B3 Torre toma D5 F5 E depois de muitas críticas O jogo na verdade foi quase todo correto O melhor aqui era bispo F5 O master jogou O master jogou G toma F5 Que é um erro Ele bloqueia o bispo As negras ficam com o jogo muito passivo O Nisovt aproveitou imediatamente com o bispo G5 É um lance muito desagradável Eu cravo o cavalo Cravo o cavalo de F6 Se descravar direto com a dama F8 Por exemplo Bispo toma F6 Dama toma F6 Cavalo E3 Então joga a torre D4 Primeiro tirando a torre Mas aí ele leva o cavalo B6 Cheg C4 Dama C3 A toma B6 Dama toma D4 Agora as pretas estão perdidas Depois de rei G7 Torre de E1 B toma A5 Torre E8 O Nisovt ainda acertou esse truque Depois de dama toma E8 O cavalo de F6 fica sem defesa Dama toma F6 Rei G8 Bispo H6 E as negras abandonam Lembrando que com o bispo F5 A história poderia ter sido diferente Mas depois de bispo G7 Voltando a Kramnik Topalov Também é possível o cavalo C4 Que foi jogado em Tigran Petrocian E Num Depois de Roque Bispo G5 Dama E7 Seria um lance interessante Protegendo a casa E5 Na partida do Num com Petrocian Seguiu H6 Bispo H4 B6 Bispo toma D6 Torre E8 Bispo G3 Cavalo E4 As peças negras estão ativas Mas entregadas no material Cavalo toma E4 Torre toma E4 E3 Com vantagem das brancas Por isso Depois de E4 Roque Bispo E2 Aqui as negras tem várias opções Cavalo A6 Jogado em Leco e Kramnik Em 2004 Depois de Roque Cavalo E8 Cavalo C4 Cavalo de AC7 Típico esse cavalo ficar aí Para apoiar o peão B A4 F5 As negras tem que jogar ativas Na B9 E toma F5 Torre toma F5 Bispo G4 Torre F8 Bispo toma C8 Torre toma C8 Dama B3 B6 Cavalo B5 Cavalo toma B5 A toma B5 Com jogo igual em Leco e Kramnik Ou o cavalo de BD7 Também é interessante Depois de Roque Torre A8 Sempre as negras Pressionando o peão E E segurando a casa E5 A4 Restringindo B5 Para passar a torre Cavalo E5 Torre A3 G5 Dama C2 A6 Cavalo D1 Detendente chegar em F5 Bispo D7 A5 G4 Pressionando o peão F Impedindo que o peão apoie o peão de E4 Cavalo E3 Dama E7 E as negras Tem muita condição de ataque Com H5 H4 Mas no desespero As brancas Em Berks e Bluvinstein Jogaram F4 E ajudaram o ataque das negras Depois de G toma F3 G toma F3 Re H8 Re H1 Torre G8 As negras estão muito melhores E acabaram vencendo por ataque Voltando a Kramenik Topalov Depois de torre A8 Roque Cavalo A6 F3 Cavalo C7 A4 Cavalo D7 Re H1 B6 Torre A3 Dama E7 Cavalo B5 Cavalo toma B5 Bispo toma B5 Torre D8 A5 As brancas pressionam na ala da dama A6 Bispo C6 Torre D8 A toma D6 Cavalo toma B6 B3 Evitando qualquer entrada do cavalo de B6 Bispo E5 F4 Bispo G7 F5 Abrindo mão do futuro E5 Para pressionar imediatamente na ala do rei Cavalo D7 A casa E5 segura sempre Ponto estratégico importante Bispo toma D7 Bispo toma D7 E nessa complexa posição As chances são iguais Seguiu Dama F3 Bispo D4 F6 Dama F8 Cavalo C4 Bispo B5 Bispo E3 Bispo toma E3 Dama toma E3 H5 H4 Re H7 Torre DFA1 Bispo toma C4 B toma C4 Entrando no final bem complicado De peças pesadas Que terminou o empate Depois de Torre B4 Torre C3 Torre A8 Torre toma A3 Torre B1 Cheque Re H7 Torre F1 Torre DCA3 Torre toma F6 Com empate em poucos lances Quem quiser ver a partida inteira Baixe no www.casuchadrez.com Torre B4 Torre a 4 F6 Torre A8 Obrigado.